Fala galera, me abriu o banco aqui na área novamente e hoje eu tô aqui no meio da minha viagem de férias aqui pra poder compartilhar com vocês o unboxing desse computador novo que eu comprei, que é um Macbook Pro de 14 polegadas Enfim, eu tô um pouco ansioso, nem reabri ali no computador pra poder compartilhar com vocês aqui fazer um unboxing, um vídeo de primeiras impressões, como eu fiz o app que eu tinha lá no meu canal e em breve vou utilizar, eu comprei esse computador aqui pra minha máquina de trabalho, vai ser uma ferramenta muito importante no meu dia a dia e aí eu vou compartilhar com vocês depois um videozinho um pouquinho mais completo de review do computador, tá bom? Eu vou aqui compartilhar com vocês o unboxing, eu sei que muita gente gosta dessa experiência Apple, né? O unboxing dos computadores da Apple ainda é um unboxing com plástico, né? Muitos dos produtos da Apple estão utilizando aquelas fitinhas de papel, né? Os notebooks ainda é de plástico, tá bom? Deixa eu virar aqui pra vocês, aquela abertura clássica aqui das caixas da Apple Cheirinho de Apple Maravilha Deixa eu ver aqui Tá filmando bem aí? Top Cheirinho do plástico Cheirinho aqui Maravilha Sei que muita gente vai primeiro pros acessórios, mas tava afim de ver esse bichinho aqui Muito bonito, leve, compacto, primeira impressão Alguns papéis aqui, manuais, etc, né? Aquelas coisas fáceis que a gente tá acostumado a ver Um carregador Carregador com padrão americano, né? Que eu comprei aqui nos Estados Unidos Carregador um pouquinho maior do que o que eu tinha, do Air Mas ainda bem leve, bem compacto E o cabinho, o carregador MagSafe, né? Que é um, essa nova geração dos Macs Voltaram a usar os MagSafes Bem legal, bem legal Deixa eu abrir aqui o computador Pra ter aquela primeira experiência Pronto Tirar o papelzinho Ai, que maravilha Tava precisando dessa máquina Eu tava trabalhando com uns computadores meio improvisados Não vi a hora de poder botar a mão nesse bichinho aqui Que vai ser uma ferramenta de trabalho aí muito importante no meu dia a dia Bom, aquela primeira recepção, né? Enfim, vou aqui fazer as primeiras Fazer as primeiras configurações dele Mas assim, a ideia desse vídeo é fazer um vídeo de Primeiras impressões Pera aí se... Mas enfim, pra falando aqui dos aspectos físicos Ele é um computador ainda bem leve, bem compacto Ele é bem mais pesadinho do que o Air O MacBook Air M1 que eu usava antes Ele é um pouquinho mais grosso também Enfim, as características físicas Eram mais ou menos o que eu esperava Muito bem construído também Todo de alumínio Ele é um pouquinho mais pesadinho E por mais que a tela seja uma tela de 14 polegadas Eu confesso que eu ainda achei um tamanho bem parecido Assim, ele é um pouquinho mais largo E realmente um pouquinho mais pesado Acho que essas duas primeiras impressões Aqui visualmente esse teclado com fundo preto Que é dos novos MacBooks Eu achei bem interessante Eu até pelas fotos eu achava ele menos bonito Aqui presencialmente eu estou achando bem bonito E enfim, aqui o leitor de digital Como o Air M1 já tinha essas características A borda da tela um pouquinho mais fina Tem um notch aqui Nesses novos modelos dos MacBooks Mas basicamente é isso Esse aqui eu comprei o modelo de entrada mesmo Eu comprei o M1 Pro de 14 polegadas O M1 Pro de entrada Que eu paguei mais ou menos uns 1.600 dólares Nesse computador Porque na conversão aí Se não me engano ele dá uns 8.500 reais Pelo menos na época que eu comprei E é um computador que Sai consideravelmente mais barato Aqui nos Estados Unidos É um computador que No Brasil Se a gente for achar Na mão de vendedores Importadores Assim você acha ele por uns 14 13 mil reais Consideravelmente mais barato Bom gente, então é isso Só queria compartilhar com vocês Essas minhas primeiras impressões As características físicas do computador Enfim, a ideia é compartilhar Realmente essas primeiras impressões Não tinha vontade de usar o computador Só queria fazer um unboxing com vocês aqui E é isso Em breve vai ser como eu falei Esse aqui é um computador que eu comprei Para ser a minha máquina principal Vou usar ele o tempo todo E compartilho com vocês aí Como é que está sendo a minha experiência Com os softwares que eu uso Com Photoshop, Lightroom da 20 Tá bom? Em breve eu faço um vídeo para vocês Só quis aqui parar No meio das minhas férias Para poder compartilhar com vocês Um pouquinho desse conteúdo Tá bom? Obrigado gente Um beijo e até o próximo vídeo